O contágio é agressivo para a abertura da sétima loja da rede de supercados dois irmãos E você vai conferir a partir de agora como está a linda loja O contágio é agressivo para a abertura da sétima loja da rede de supercados dois irmãos O contágio é agressivo para a abertura da sétima loja da rede de supercados dois irmãos Olha como a loja está bonita a inauguração da sétima loja da rede de supercados dois irmãos E é claro, todo mundo hoje participando dessa grande festa A região do Cristo Rei, Parque do Lago Aqui todo mundo participando do Construmat Desta grande inauguração da sétima loja da rede de supercados dois irmãos Olha que loja bonita, açougue, padaria, frutas, verduras, legumes Isso tudo aqui, novidade bacana para você meu amigo e minha amiga Que está aí olhando agora o nosso vídeo, a nossa live Participe aqui desta grande inauguração Muita gente já participando aqui da inauguração do supercados dois irmãos Por a semana toda, foi a semana toda Muita correria de muito trabalho para hoje aqui Para esta grande inauguração E é claro, as pessoas aqui da região Todos compareceram a esta grande festa Aqui na inauguração da sétima loja da rede de supercados dois irmãos Olha só os caixas aqui Estacionamento para mais de 50 veículos É a promoção aí, é a promoção É a promoção, você não pode perder a promoção Chega pra cá, chega pra cá Boa na loja de promoção Farsa grande mais feliz Quanta festa de inauguração Nosso mercado dois irmãos É com os BMC Boa, boa Seu pai, seu pai Seu pai Seu pai Chama ele aqui Chama ele para falar Vou chamar aqui o mordo Vou chamar o fofo O Gidonor Anselmo aqui Nós vamos conversar com ele aqui Sobre esta inauguração desta sétima loja Quer dizer seu pai Chamar o seu pai lá O fofo Vamos conversar aqui Nesta grande festa maravilhosa Que é aqui a grande inauguração Da sétima loja E a sétima loja Muita gente participando Já bastante pessoas aguardando Desde as primeiras horas Do dia de hoje Porque o mercado está lindo Não é um supermercado É uma loja completa aqui Onde você encontra de tudo Frutas, verduras, legumes O amplo e completo açougue E aí, está contente? Bom dia, galera Bom dia, tem muito animado 100% aí Está sazinha E a população Hoje em massa aqui Compreendo e aproveitando as promoções Opa, graças a Deus É a pena vir aqui conhecer essa nova loja Aqui da Rede do Supermercado Dois Irmãos Aqui, ó Bastante caixa para vender vocês Estacionamento é para mais de 50 veículos Você tem que aproveitar E olha aí Chegando aí A bebela Pessoal da degustação chegando E está bonita, hein Está bonita a festa hoje Olha aí o pessoal da bebela Pessoal da mica Aí, ó Todo mundo chegando aí hoje A degustação E olha só que maravilha Olha só Olha só aqui Olha o geladinho mais gostoso Aí, ó A sessão de verduras também Aqui está uma maravilha, gente A sessão de verduras também Está ótima O pessoal aproveitando E degustando refrigerantes Várias degustações E aí, tudo bom? Bom dia Várias degustações aqui na loja Pessoal animado aqui hoje, ó Olha só a intimidade de produtos aqui Essa é a grande inauguração Da Rede do Supermercado Dois Irmãos A mais nova loja aqui Vamos aqui conversar com o nosso amigo Cadê ele? Cadê o fofo que não gosta de falar? Está ao vivo, fofo Você vai ter que falar agora Sem seu pai E aí, contente? Expectativa realizada? Pessoal veio Ele tem que educar ele Ele tem que educar ele Ele tem que educar ele O fofo é uma pessoa trabalhadora Ele é irmão dele O pai dele Eles são comerciantes natos E aí, Igor? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus Só temos que agradecer Hoje a emoção tomou conta aqui Porque a sétima loja A sétima loja não é fácil, né? Tem que ralar, né? Trabalhar muito Aí ele aqui, ó Aí ele aí Esse aqui fala Meu Deus, gente Olha isso aqui Mas aqui Os dois irmãos E o pai aqui Pessoas que batalham diariamente Varda Grande Cuiabá Trabalham um dia todo Ontem eu liguei pro Gismar Já era seis da manhã Eu falei Acorde, rapaz Eu tô na rua Ô, gerente Vem cá, gerente Aqui o gerente aqui Expectativa bacana E fala o endereço Pra quem não sabe ainda Fala o endereço Facinho Aí, gente, ó Construmate Construmate Tá ao vivo aqui Sai daqui do ao vivo aqui Peraí Pessoal, ó Pessoal Daqui a pouquinho Pessoal mandando aqui Deus que abençoe Várias pessoas mandando aqui Pra vocês aqui, tá, pessoal? Sucesso Ó Vamos sair do ao vivo Vamos tirar foto agora, tá, pessoal? Aqui a família reunida Essa família que é responsável, ó Por vários e vários empregos E essas lojas maravilhosas Que é a rede de supermercado Dois irmãos Vem pra cá, vem Construmate merece Construmate agradece